Bom, já estamos ao vivo. Você consegue me ouvir certinho? Sim, estou ouvindo direitinho. Ah, então está ótimo. Então nós vamos começar a nossa live. Aqui no canal, para quem ainda não sabe, o canal Empresário das Ruas, nós estamos com uma série sobre feiras, né? Então nós vamos aí tirar todas as dúvidas do pessoal sobre como trabalhar na feira, como montar uma barraca na feira. Então cada vez eu vou convidar uma pessoa para falar para a gente, né? No caso aqui hoje nós estamos com a Maria, Maria Camacho, né? Ela que trabalha há 28 anos na feira com vendas de pastel. Ela vai dar aqui para a gente várias dicas. Vai falar para nós como que a gente faz para montar uma barraca na feira, se vale a pena, se não vale. Então eu vou pedir para você se apresentar para a gente, Maria. Qual o seu nome, né? Completo, no caso. E há quanto tempo aí você está nessa jornada diferente e trabalhando de forma especial com pastel. Tudo bem. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Camacho Nogales. Eu trabalho há 28 anos na feira como vendedora. A barraca não é minha, mas eu trabalho já todo esse tempo, tá bom? E a barraca é de pastel. Ah, certo. Há 28 anos, então. Então você tem uma vasta experiência aí de venda de pastel. E a pergunta que o pessoal já quer que eu faça é se vale a pena. Vale a pena vender pastel na feira, Maria? Vale a pena. Vale a pena. Com certeza. E por que que vale a pena? Porque o pastel é uma referência, né? De São Paulo, principalmente. E uma opção, uma melhor opção de comida de rua é considerado o pastel. Então por isso vale a pena. Certo. E qual a diferença do pastel de feira para os outros? O que o pastel de feira tem que os outros pastéis por aí não têm? Bom, pastel de feira geralmente é pela tradição. É tradicionalmente de São Paulo, né? É daqui que foram levando para outros lugares em território nacional. Não que o pastel seja uma coisa brasileira. Mas o segredo tal, talvez, está mesmo, e eu acredito que sim, no tacho, no óleo, a quantidade, a temperatura e tudo mais. O que a gente não tem em casa, né? Ah, entendi. Então o que diferencia aí são a forma de fazer esse pastel, né? Isso. Então, qual que é o tacho que vocês utilizam na feira? Hoje em dia a gente usa aquele tacho acoplado, que já vem com a instalação para gás e já aquela, para a quantidade certa de óleo, que geralmente é de 30 a 40 litros. Ah, entendi. Nossa, de 30 litros de óleo? Sim. Aí no caso vocês fazem essa troca diária, como é que funciona? Geralmente se faz diário. Mas se puder, de um dia para o outro, ainda o óleo puder ser aproveitado, aproveita também. Ou então ele manda para reciclagem. Ah, entendi. Então esse óleo é reciclado e vocês podem vender no caso? Sim, pode. Legal. É bom porque vocês não perdem tanto, né? Com o óleo, não gasta tanto, dá para revender. Sim. Como também tem lugares que eles pedem doação, né? Para fazer a fábrica de sabão, enfim. Então se puder já doar, doa. Se não, aproveita um pouco, mas não é tudo. O melhor é que você tem no caso dos dias. Entendi. E qual que é o segredo para o pastel ficar crocante e sequinho do jeito que fica? Bom, isso já é um segredo de cada dono. Às vezes tem algum ingrediente que deixa ele mais crocante. Ah, entendi. Ou tem necessidade certa de água ou um óleo, um tempero. Então geralmente é um segredinho de cada um. Mas também o segredo é a fritura. Como se gritar. Se o óleo está muito quente, lógico que o pastel vai sapecar, como se diz. E se ele está na temperatura ideal de 200 graus no óleo, porque hoje em dia o tacho acoplado tem até o termostato. Então sabe, dá para controlar o tanto quente, se está muito frio. Então se está frio, o pastel vai ficar duro, encharcado e pálido. Se está na temperatura certa, ele vai sair sequinho, crocante e bem douradinho. Então a temperatura ideal aí é de 180 a 200 graus, é isso? Isso. Para ficar um pastel perfeito. E aí é rapidinho, né? Uns 3, 4 minutos ele já está até dourar, né? Não, não é. Não é umas viradas, né? Aí o segredo é as viradas. Colocou o pastel, já vira. Vira de novo, vai virando. Conforme vai virando, ela vai dourando. Entendi. E aí o pastel vai ficar com aquele recheio quentinho também, né? Junto com a massa. Então está aí o segredo da temperatura do óleo. É muito importante falar, porque às vezes as pessoas acham que é como fritar pastel em casa e não é, né? Não, não. Não. Entendi. E esse tacho, então, ele é específico para pastel, né Maria? Sim. Sim, ele é específico. Específico. Já pede quando compra e tal e já fala. É um tacho para pasteleiro. Então já sabe qual que é. Entendi. Uma outra pergunta também é qual que é o processo para a pessoa conseguir abrir uma barraca na feira? É, na rua, por exemplo, né? Como todos sabem, eu sou, eu vendo na rua, né? Tem uma barraca de batata frita na rua. Então na rua nós tiramos a famosa licença, né? Que é o programa do Tô Legal aqui de São Paulo, na capital. E nós tiramos licença. Só que pelo que eu estudei, que eu vi um pouco, a feira é um pouco diferente. Ela não é uma licença, né? A feira, ela é uma matrícula. É isso? Explica um pouco para a gente como é que faz. É isso. É uma matrícula. E ela abre uma firma que se chama microempresa. Se chama MI, né? Então ele vai gerar um CNPJ. Então tem que ter, tem que abrir uma firma. Ah, então não pode ser pessoa física. Não, ele é uma pessoa, é que nem eu. Normal, posso ir lá e abrir. Aí automaticamente eles já vão abrir a firma, abrir o CNPJ da pessoa, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Senão não preciso ter o CNPJ. Eu vou lá e faço o meu. Então eu vou abrir como microempresária. Então nós estamos aqui com a Francisca do Nascimento, participando aqui da nossa live, aqui no chat. Francisca, se tiver alguma pergunta, fique à vontade, seja muito bem-vinda aqui no nosso vídeo, tá? E Maria, no caso, aonde que é que a gente tira essa matrícula? Quais são os passos que a gente precisa fazer para tirar essa matrícula? Então, geralmente são as subprefeituras que fornecem e te dão toda essa orientação. Como também tem a associação dos feirantes. A associação, talvez eles te deem mais específico o que tem que levar, o que tem que fazer, como que é todo o processo. Mas a OMI, que é a microempresa, vai ser aberta nas subprefeituras. Ah, entendi. Então, indo lá na subprefeitura, eles vão explicar quais são os documentos certinhos que tem que levar, né? Isso, isso. E no caso dessa matrícula, pode ser na feira que eu quiser, o espaço que eu quiser? Como é que funciona essa parte do espaço em si? Bom, o espaço, eles, a subprefeitura, ele vai mandar, ou vai ver um, eles têm um script, um roteiro de feiras. Feira tal comporta mais um, então vamos colocar ali. É interessante para você esse lugar? Sim, não, enfim. Então, vai o processo. As matrículas, geralmente, são feitas em várias feiras, em vários lugares. A subprefeitura daqui do meu bairro, por exemplo, não vai me dar feira só aqui no meu bairro. Posso ir em outros bairros todos os dias. Interessante. Entendi. Então, você pode ir mudando de feira, conforme a disponibilidade na matrícula, né? Sim, muda, muda. De terça em tal lugar tem vaga, de quarta em tal lugar tem vaga. E essas vagas já são suas. Toda terça, ali vai montar naquele lugar. Toda quarta vai em tal lugar. Então, aquele espaço é meu e ninguém pode ocupar? Não. Se eu tenho a matrícula daquele espaço, é meu e ninguém ocupa? Exatamente. Entendi. Então, por isso que é necessário ir na subprefeitura, né? Porque lá que eles vão informar onde que tem disponível, qual é a feira que tem espaço para você colocar. Isso, isso. Entendi. No caso, o tamanho das barracas, ela é um tamanho padrão ou eu posso montar o tamanho que eu quiser? Geralmente, principalmente do pastel, é três por quatro. Ah, então ela já tem um tamanho padronizado. Sim, tem um padrão. E das outras, né, frutas, verduras, enfim, cada um já tem uma metragem. É dois, é três, é quatro, porque elas são cumpridas, né? Tem pastel, não. Ela é um quadrado, praticamente. Ah, entendi. Então, eles mesmos, dependendo da feira, né? Já vai estar ali o tamanho padrão que você vai utilizar. E no caso, por exemplo, eu posso montar uma barraca de pastel numa feira, sendo que já tem outra pessoa vendendo pastel? Se a feira comporta, sim. Sim. Depende do tamanho da feira, então. Isso quem vai te dizer é a subprefeitura, vai te dizer, comporta mais um pasteleiro nessa nessa feira, é interessante pra você, aí você vai lá, vê o movimento, enfim, e coloca-se por do teu gosto. Se não, você fala, não, essa feira não era interessante pra mim. Ah, então tudo parte da subprefeitura. E tem que ir na subprefeitura pra eles organizarem, ver onde tá disponível, fazer tudo por eles. Sim, como tem feira que comporta dois pasteleiros, quatro pasteleiros, oito pasteleiros, enfim. Isso depende de cada, do tamanho de cada feira. Ah, entendi. E no caso, por exemplo, eu não posso montar a barraca no meio da feira, né? Ela tem um ponto ali específico que eu posso montar. Eles têm os pontos estratégicos. Não posso, assim, no meio da, na quadra, por exemplo, no meio da rua, não posso. Porque eles têm aquele padrão de segurança. Porque como é fogo, mexe com óleo quente, se acontece algum acidente, não é fácil o acesso a um salvamento, por exemplo. Entendi. Então, é por isso que geralmente as barracas de pastéis, elas ficam nas pontas das feiras, né? É, exatamente. Então, por questão de segurança mesmo, né? Pra ter ali uma, pra ser mais acessível caso aconteça alguma coisa. Uhum. Entendi. E o que que, no caso, por exemplo, se eu estou lá na feira vendendo, eu posso colocar também uma barraca de caldo de cana, de garapa, no caso, ou são matrículas diferentes? São matrículas diferentes. São diferentes. E eu posso ter a minha barraca de pastel e o meu marido ou algum parente meu pode ter um de caldo, só que é matrículas diferentes. Entendi. Já vem especificado. Então, é dele, é de caldo, o meu é de pastel. Ah, tá. Então, são matrículas diferentes e essas matrículas são pagas separadamente? Sim, sim. Entendi. E é mensal essa matrícula? Sim, eles têm uma taxa mensal. E essa taxa, ela varia, conforme a feira, conforme o seu produto? Uhum. É, varia. Entendi. No caso, a gente está aqui com a Quitéria, ela disse que está no projeto de ingressar com vendas de pastel na rua. Mas ela gostaria de saber se é muito difícil para iniciar, sobre principalmente a liberação de ponto, que as prefeituras dificultam muito. Então, Quitéria, aqui nós estamos falando relacionado à feira. Mas no caso de vendas na rua, a licença, ela é diferente, tá? Aqui no meu canal mesmo, eu tenho um vídeo que eu explico como você tira licença para vender na rua. Então, a licença é uma coisa, né? E matrícula de feira é outra. Então, é totalmente diferente. Você pode ver esse vídeo que eu tenho aqui no meu canal, né? Que é um vídeo explicando como você tira licença. Mas você pode aqui pegar as dicas da Maria, né? De como você vender, qual é a melhor forma para você vender o pastel. As dicas da fritura, do óleo. Inclusive, eu vou até perguntar para a Maria aqui, se precisa ter um grande investimento para começar na venda de pastéis. Ou dá para começar de uma forma simples e depois ir adaptando os instrumentos mais caros, melhores, né? Dá para você começar de uma forma simples? Gasta muito para abrir uma barraca de pastel? Sim. O investimento é grande. Mas tem a facilidade de você poder comprar de segunda mão. O tacho, a barraca. No caso, usados, né? Pode, sim, usados. Uma barraca nova, novinha, cerrada, é caríssima. Mas essa mesma barraca você pode comprar usado. E ela sai e é tão bom quanto. Porque já vem no padrão, já é a medida. Então, pode sim comprar. É um investimento grande, claro. Mas se for procurar os usados, vai ser mais econômico para começar. Depois, futuramente, você vê se dá para trocar, investir, melhor, enfim. Eu acho que na rua é até mais fácil adaptar, né? Porque não é tão padronizado assim como na feira, né? Que nem na feira é um grande fluxo de pessoas, né? É um fluxo grande e é um pastel atrás do outro. Então, você exige de você um equipamento melhor. Você precisa ter ali um tacho melhor que comporte, né? Uma quantidade de pastéis. Mas eu acredito que na rua, Quitéria, seja até um pouco melhor, um pouco mais fácil para você adaptar. Porque o fluxo não vai ser tão intenso quanto numa feira, né? E como a gente está vendo aqui, na feira ela tem que ser mais padronizado, tudo certinho. Eu acho que na rua é até um pouco mais livre, um pouco mais tranquilo. E no caso, Maria, para quem está começando, você acha mais interessante produzir esses pastéis, né? Fazer os pastéis ou já comprar os pastéis prontos, recheados? Para quem está começando, se a pessoa já tem o lugar, as maquinárias, enfim, tudo bem. Não tem problema. Mas se não tem tudo isso, porque queira ou não a vigilância sanitária, eu acho que mesmo sendo um ponto de rua, sincera feira, a vigilância sanitária vai querer saber como está sendo produzida. Então, é um investimento. Então, eu, pessoalmente, aconselharia a pessoa, quem está começando, comprar ele pronto. Ah, entendi. Então, existem fábricas, lugares que vendem, né? Sim, sim, já tem. E pastéis tão bons quanto, entendeu? Aí, só seguir aquelas dicas. De óleo, fritura, a barraca estando bem ajeitada, bem arrumada, apresentação, higiene, né? Então, vai ser, porque tem que investir muito em funcionário, tanto para a fabricação, quanto para fazer recheio. Enfim, é um gasto mesmo. Então, eu aconselharia que seja melhor comprar ele pronto. Entendi. E no caso do armazenamento desses pastéis? Pelo que eu vejo, assim, na feira, vocês têm umas gavetas, né? Essas gavetas são refrigeradas? Precisa estar refrigerado? Ou não precisa de refrigeração, no caso, para os pastéis já montados? Esses gaveteiros, como são já para pastel, então eles já vêm até na temperatura certa de armazenamento. Eles já são já para isso. Então, o material, eles têm um sistema térmico, e como ele vai congelado, então ele vai manter a temperatura até o final. Então, tem sim, os gaveteiros são bem práticos. E no caso se chama gaveteiro para pastel mesmo? Se a pessoa quiser procurar para comprar? Sim, sim, já é para isso mesmo. Entendi. E eles são elétricos, esses gaveteiros, Maria? Não, não, não. Não, porque, por exemplo, o feirante não tem onde ligar uma tomada. Sim. Não tem. Interessante. Então, eles já... Por isso que eles já vêm padronizados já com esse sistema de esfriamento. Mais frio, né? Que vai ser, que vai poder manter o produto. Nossa, isso é muito interessante para quem está querendo montar um negócio de pastel, não só na feira, mas na rua também, né? Porque é muito necessário. Imagina um tempo calor, né? Uns 35 graus. Acho que é muito interessante você investir em algo assim, para não perder mercadoria, para não servir coisas estragadas. Eu acho que isso é muito importante. Isso é, isso é verdade. Isso é. No caso de ela já comprando todos eles, o material para começar a trabalhar, a pessoa que vale vender, inclusive já usados, eles já sabem que é para isso. Então, já vão te vender o produto certo. Entendi. Por exemplo, Maria, no caso, você, vamos supor que eu vou abrir uma barraca amanhã, só que eu não tenho muito dinheiro para investir. O que você acha fundamental, com qual instrumento você acha fundamental começar? O que é mais importante investir mais? Se eu não puder comprar todos os materiais necessários, o que você acha importante investir mais? Bom, primeiro é o tacho e a barraca. Sim, de tacho e a barraca. Esse é o primeiro e o pastel, lógico, o produto, né? Esse é o mais importante. Porque, assim, para arrumar o balcão, por exemplo, você pode pôr uma toalhinha, uma toalha de pano, de plástico, desde que seja apresentável. Tem que ser uma barraca que chame a atenção, né? Então, é muito importante essa parte visual, também acho. Como que é o nome da barraca de vocês? O nosso é pastel fogaça. Pastel fogaça. Entrando um pouco agora na parte de vendas, de lucro, Maria, você já respondeu para a gente que vale muito a pena investir em pastéis. Mas eu acredito nisso também, inclusive eu fiz até um vídeo aqui no meu canal, falando de uma pesquisa das cinco barracas que mais vendem na rua, que mais fazem sucesso de vendas na rua. E em primeiro lugar estava o pastel. Então, eu acredito mesmo que seja o pastel, por ser um alimento prático, né? Um alimento que todo brasileiro gosta, já é nossa tradição, né? E é muito simples, é um produto que você não precisa de muitas embalagens, que você não precisa de muitos processos, ele já vai estar pronto. Então, você vai precisar só fritar na hora. Então, eu acho que é tudo muito prático. E no caso de lucro, quantos pastéis, mais ou menos, uma feira costuma vender? Claro que depende muito do tamanho da feira, né? E da quantidade de pessoas que frequentam essa feira. Mas, assim, qual que é o mínimo de pastéis que você consegue vender numa feira? É como eu falo, né? Depende do tamanho da feira e o fluxo. Se é uma feira bem frequentada, e geralmente as feiras mais frequentadas são de sábado e domingo. Final, dia de semana, depende se, vamos supor, é num lugar muito comercial. Onde tem empresas, escritórios, lojas. Então, as pessoas vão lá na feira comer ou almoçar. Entendi. Aí elas já almoçam o pastel. Exatamente. Aí põe uma média de, dependendo do movimento, pode ser uma feira que venda de 200 a 800, mil por dia. Mil pastéis por dia. Que maravilha. E haja, por isso que você fala de comprar os pastéis, né? Porque haja mão de obra pra fazer tudo isso de pastel, né? Você precisa ter ali um lugar. E os sabores são variados, né? Não é um sabor só. Sim. É um trabalho mesmo, né? Então, tem que ter a mão de obra, tem que ter um espaço grande pra poder comportar, né? Inclusive, para quem quer montar na rua, a mesma coisa. Se tiver um ponto bom, onde o fluxo é maior, onde tem lugar de empresas, escritórios, lojas, terminais, enfim. Mas é um sucesso. Pastel sempre vende. Não tem como. O brasileiro ama o pastel, é lógico. Um pastel bom, né? Que nem você tá falando, o pastel tem que ser sequinho, tem que ser crocante. A gente tava conversando antes, você tinha me falado que pastel furado é furada, né? Então, se furou, tem que descartar, não pode vender aquele pastel. Não. Não. Nunca pode estar pingando o óleo, ainda mais o óleo quente. Ah, sim, com certeza, né? Então, eu acho que um pastel ter sucesso é basicamente isso. A crocância, temperatura correta, né? Tem que ter esses cuidados aí. E qual dica que você daria pra gente, no caso, pra conseguir vender mais, pra conseguir ter sucesso vendendo? Não só na feira, mas você tem aí 28 anos de estrada de venda, né? De como lidar com o público, como fazer vendas nessa parte aí de comércio. Então, qual dica que você pode dar pra gente, Maria? O que faz uma pessoa ter sucesso vendendo? Tanto na feira, quanto na rua? Bom, o primeiro passo pra isso é gostar daquilo que tá fazendo. Você gosta de vender? Então, vai em frente. Simpatia, boa apresentação. Não é porque tá vendendo isso que você tem que ir relaxada. Aquele cabelo desajeitado. Aquele bone meio torto, aquele avental encardido. Tudo isso. A aparência da gente faz muito. É, o cliente come primeiro com os olhos, né? Quem se olha e fala, ah, não. Aí já fala, ah, aquela pessoa, aquele pasteleiro encardido, feio, sujo. Pronto. Não vai. Então, bem apresentado, é, dar aquela atenção ao cliente. Prestar atenção no que ele vai te falar, o que ele vai te pedir, o que ele vai, né? Segurar ele. Porque se ele passa, porque geralmente eles estão de passagem. Não ser que tenha já um cliente fiel. Sim. Passou, segurou, já é seu cliente. Por isso que o pessoal na feira grita tanto, né? Tem aquela gritaria, chama o cliente. Mulher bonita não paga, mas também não leva, né? Que tem esses bordões aí dos feirantes. É por conta disso. É pra conseguir captar o cliente, né? Sim. Sim. Porque se a gente não chama atenção... Se não chama atenção do cliente, você não ganha aquele cliente, né? Tem que ter um jeito de você poder chamar atenção. Tem que, tem que ter, tem que ter. Esse indica o segredo, né? Sim. Você estava falando muito da higiene, né? Da organização na barraca. Até mesmo porque costuma ir também fiscais na feira, né? Sim. Mesmo na feira quanto no comércio de rua, né? Sim. E aí você tem que estar adequado, né? Porque se não, os fiscais, infelizmente, tomam sua mercadoria, não te deixam mais trabalhar ali naquele local. Então, eu acho que o cuidado de higiene e organização é num geral. Não é só para o cliente, pelo cliente. Mas também por você, pelo seu negócio, né? Sim. É porque se vai dar alguma coisa errada, ou algum produto estragado, enfim, alguém vai passar mal. Ah, com certeza. Passou mal, já... Aí, negócio fechado. E o óleo que vocês utilizam para... É, literalmente, né? É. Fechado, literalmente. E no caso, o óleo que vocês utilizam é o óleo de soja mesmo, normal? Sim. Sim. É o normal. Tem alguma diferença se você utilizar outro tipo de óleo? Tem que ser um óleo de qualidade, né? Não, eles já têm os galões, né? De 30 litros, que já vêm para... Como tem gente que usa aquela... Compra aquelas caixas por litro, que é melhor. Às vezes, vai pelo preço. Mas o óleo é aquilo, é só não misturar. Aquele óleo saturado, por exemplo, de ficar três, quatro dias com o mesmo, com o mesmo. Aí, a qualidade vai para o... Não tem pastel que saia gostoso, né? Não, tem mesmo. Ele vai ficar com aquele sabor, aquele gosto ranço. Entendi. Então, tá certo. Fala para a gente, Maria, qual que é a feira que vocês trabalham. Depois eu pego o endereço que você me passou e coloco na descrição do vídeo. Mas fala os horários e quais são os locais das feiras que vocês estão, para a gente poder visitar, né? Prestigiar o pastel de vocês. Saber como que é que vocês vendem, ter alguma ideia, alguma dica. Porque eu acho muito interessante também a gente observar, né? Porque aquilo que você falou, a gente só aprende observando. Sim. Então, quando a gente observa a forma com que o outro faz, a gente consegue ter uma ideia melhor para abrir o nosso próprio negócio, né? Sim, com certeza. Então, de quarta-feira, está na Vila Iorio. Na quinta, aqui no Parque Peruche. Casa Veste. Isso é na Zona Norte. Isso. Na sexta, está na Vila Maria. Sábado, está na Jardim Carumbê, que é perto da Brasilândia. E no domingo, estamos no Jardim Japão, que é a Vila Maria também. Então, quem quiser convidar, quem quiser prestigiar o pastel de vocês, quiser visitar. Então, é a Barraca Pastel Fogaça, né? Isso. Pode chegar lá e falar que foi no canal Empresária das Ruas, que vocês fizeram uma live aqui com a gente. Ah, mas pode. E pode ir lá prestigiar o pastel. Quando chegar lá, o pessoal vai encontrar um pastel de que jeito? Sequinho, crocante, bem recheado? Tudo de bom. Tudo de bom. É, uma barraca que está aí há mais de 28 anos. Mais de 15 anos, né? Uma barraca que está há mais de 15 anos aí na feira. Eu acredito que seja um ótimo pastel, né? Porque todos nós sabemos o quanto é difícil se manter aí no mercado de trabalho, de forma especial nesse momento que nós estamos vivendo, né? Está difícil para todo mundo. Então, para você sustentar um negócio de sucesso há mais de 14 anos, tem que ser algo de qualidade, né? Senão, não se sustenta, não consegue permanecer aí no mercado. Com certeza. Com certeza. Então, está certo, Maria. Mas estamos esperando. Opa, o pessoal então aí que está vendo a live, né? Que quiser visitar as feiras, principalmente o pessoal que for da Zona Norte já. Está aí pertinho de vocês. Então, é só chegar aí para comer um pastel bem gostoso na barraca do pastel do Fogaço. Isso aí. Não é o Fogaço Show. O endereço... Não é parecido. Mas é tão bom quanto. É parecido. É tão bom quanto, né? É. Então, está ótimo. Com certeza. Está bom. Está bom. Então, o pessoal que está assistindo a live, ou quem não conseguiu assistir essa live, né? Que vai assistir depois, que ela vai ficar disponível aqui no canal. Se quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, e a gente vai respondendo conforme a gente puder, está bom? Maria, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. Obrigada aí pelas dicas, né? Pela aula aí que você nos deu em relação ao pastel. E muito sucesso para vocês, está bom? Muito obrigada. Então, estamos aí à disposição. E faça a visita, hein? Pode deixar. Eu tenho aqui perto de casa, que é mais perto da minha casa. Eu vou fazer uma visita aí para vocês, qualquer dia. Tudo bem. Estaremos aguardando. Está bom, Maria. Está bom. Obrigada. Boa noite. Tchau, sucesso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.